Música Celebramos hoje o dia mundial da segurança e da saúde no trabalho. Nós preparamos uma reportagem para você conhecer alguns dos fatos históricos que marcam essa data. Vamos conferir. No dia 28 de abril de 1969, uma explosão numa mina no estado norte-americano de Virgínia matou 78 mineiros. Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho instituiu a data como o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e memora as vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A data foi instituída no Brasil pela Lei 11.121 de 2005. Em 2020, o foco desta data está voltado ao enfrentamento do coronavírus. Uma cultura nacional de segurança e saúde ocupacional é aquela em que o direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável é respeitado em todos os níveis, onde governos, empregadores e trabalhadores participam ativamente através de um sistema de direitos e responsabilidades definidos e onde a maior prioridade seja a prevenção. Bacana, assunto importante mesmo e a gente continua falando sobre esse dia dedicado à saúde e segurança no trabalho e para milhares de pessoas que estão trabalhando em casa, no sistema home office, como fica essa questão, hein? A gente vai conversar então sobre essa realidade com o advogado Alexandre Amui, que já está aqui conosco online. Bom dia, viu Alexandre? Vamos ver se o Alexandre está aqui. Está aqui sim. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco, viu? Bom dia, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Bacana. Vamos conversar então sobre esse assunto, já com a primeira pergunta. Daqui a pouco o Wilker também faz perguntas para o Alexandre. Alexandre, a pandemia do coronavírus mudou a rotina de escritórios, fábricas, comércios e demais ambientes de trabalho. No sistema home office, o empregado e o empregador, eles têm direitos e deveres? Olha, a pandemia veio para modificar substancialmente as relações de trabalho. Isso é indiscutível. Até 2019, aproximadamente 10, 11% da população trabalhadora estava em regime de teletrabalho, alguns em home office. Já agora, com a pandemia, esse número quadruplicou. E a tendência é que, pós pandemia, ele se mantenha alto. E, obviamente, se eu tenho uma quantidade alta de pessoas em regime de teletrabalho, eu tenho direitos e tenho obrigações idênticas, em tese, aquelas que se aplicam aos trabalhadores presenciais. Jornada de trabalho, pausa para recuperação física, controle de jornada, quando possível ser realizado, horas extras, intervalos. Então, os direitos trabalhistas que se aplicam àqueles trabalhadores na modalidade presencial, em tese, também podem ser aplicados ao regime de teletrabalho. Alexandre, você mencionou aí várias dúvidas que os trabalhadores que estão no regime home office têm. E outra dúvida que também é muito comum é a seguinte. Quem trabalha em home office tem direito a algum tipo de ajuda de custo? Bom dia para você. Bom dia. Essa pergunta é ótima porque a legislação atual, tanto o artigo 75A e seguintes da CLT, quanto a medida provisória 1046, que ela foi publicada essa madrugada, eles, de uma certa forma, transferem para o contrato as questões que envolvem as ajudas de custo. Então, não há uma obrigação legal. O empregador não é obrigado a instalar mesa, cadeira, computador, fornecer boa internet. Não há essa obrigação na lei. Então, isso dependeria de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva ou do acordo individual entre empregador e empregado. Bacana. Alexandre, quem trabalha em home office pode ter salário reduzido? Sim. Sim. Essa madrugada também foi publicada a medida provisória 1045, a melhoria da medida provisória 936, que vigorou o ano passado, e que permite a redução do salário e redução de jornada. Então, sim, empregador e empregado poderão factuar essa redução de salário e redução de jornada. O que não pode no teletrabalho? A suspensão do contrato, se houver prestação de serviços. Então, se o trabalhador teve o contrato suspenso, recebe o benefício emergencial e ele é colocado em teletrabalho, isso é uma fraude. E aí, isso pode gerar punição para o empregador. Então, se houver suspensão de contrato de trabalho, ele não pode executar suas funções em teletrabalho. Todavia, se for possível gerenciar a frequência desse teletrabalhador, ele poderá sofrer redução de salário e redução de jornada. E é necessário que haja uma formalização desse trabalho em home office? Então, se a empresa precisa impedir que o funcionário assine alguma coisa concordando com esse teletrabalho ou não é necessário? Pode ser só ali no boca a boca mesmo. Olha, com a pandemia, a gente tem essas medidas emergenciais em razão dos isolamentos. Então, por exemplo, antes da pandemia, havia a necessidade obrigatória de pactuação por escrito desse regime de teletrabalho. Da transferência do presencial para o teletrabalho ou vice-versa, tirar o cara do teletrabalho e colocá-lo no presencial. Com a medida provisória 1046, que foi publicada essa madrugada, não há essa obrigatoriedade prévia de pactuação por escrito. Basta que o empregador comunique ao trabalhador, por escrito, WhatsApp, e-mail, um contrato, com antecedência de 48 horas, que ele será colocado em regime de teletrabalho ou, o contrário, ele será retirado do regime de teletrabalho e colocado no regime presencial. E aí, no prazo de 30 dias, que é o que determina a medida provisória, eles colocarão essas condições do teletrabalho em um contrato por escrito. Então, há a obrigatoriedade do contrato? Há. Mas não há uma obrigatoriedade de imediato, em razão dessas medidas emergenciais decorrentes da Covid-19. Alexandre, agora em relação ao controle das horas trabalhadas, a carga horária, como é que isso deve ser feito? Você não tem alguma legislação que fala sobre isso? O empregador, ou seja, a empresa, ela tem que fornecer algum tipo de registro ali para que o trabalhador faça em casa mesmo? Como é que funciona? Essa pergunta, ela é ótima e, para mim, é a questão mais polêmica que envolve o teletrabalho. Por quê? Porque, quando você analisa a CLT, o artigo 62, ele fala para nós que o regime de teletrabalho estaria desobrigado do registro de frequência. O que é esse teletrabalho? O teletrabalho é aquela atividade prestada preponderantemente fora das dependências do empregador. Pode ser feito no café, pode ser feito no escritório particular do trabalhador, pode ser feito na casa dele. Aí, esse caso, é o que a gente chama de home office. Se você fala em home office ou em teletrabalho, e eu estou à distância, estou em outro local, que não aquele ambiente presencial do empregador, em tese, esse empregador está desobrigado de gerir a frequência. Só que a jurisprudência, ela oscila muito, os julgados, tribunais afora, trabalhistas, eles variam muito em relação ao seu entendimento. Porque a grande maioria entende que, se for comprovado que o empregador tinha meios ou fiscalizava a frequência, aí esse empregado, em teletrabalho, tem direito a horas extras, intervalos suprimidos. Então, isso depende muito do caso comprego. Agora, como sugestão, eu sempre falo, se você tem condições de gerenciar a frequência, o faça para que você evite depois alegações de excesso de horas extras, supressão de intervalo para refeição e descanso, que é o que, infelizmente, tem acontecido muito com o teletrabalho. Os profissionais de saúde, eles podem dizer até melhor do que eu. Há uma grande quantidade de trabalhadores em home office que estão adoecendo, muitos até por questões psiquiátricas, em razão do excesso de trabalho. Porque não se consegue mais diferenciar aquele mundo corporativo do mundo pessoal, do mundo particular. E aí o trabalhador, ele executa suas funções às seis da manhã, às sete, oito, dezoito, dezenove, vinte, uma hora da manhã. Tocou o telefone, mandou mensagem, ele está trabalhando, ele senta no computador. Essa desorganização, ela com certeza gerará reflexos futuros em relação às ações trabalhistas. Isso é fato. Então, para os empregadores, se eles tiverem meios, softwares, meios telemáticos de controlar frequência, eu oriento que eles o façam. Tá certo. E a empresa, ela pode exigir que o funcionário vá até o escritório? E no caso dos grupos de risco, como que fica? Ó, em relação à questão do grupo de risco, eu tenho orientado sempre que se coloque eles em regime de teletrabalho, o quanto for possível. Até porque há o risco de contaminação e se esse empregado comprova que a empresa não respeitou as regras de saúde, higiene e segurança, como fornecimento de máscaras, álcool em gel, distanciamento social, se ele comprova que a empresa descumpriu essas regras, aí pode se reconhecer uma doença ocupacional. E aí a responsabilidade, ela se transfere ao empregador. Já temos até condenações nesse sentido no Judiciário Trabalhista, agora em 2021. Então, para o grupo de risco, se possível, coloque-os em teletrabalho. Agora, quando você fala em teletrabalho, você permite ao empregador fixar dias da semana, dias no mês, em que o empregado vá presencialmente ao local de trabalho. Eu, particularmente, gosto dessa ideia porque evita que o trabalhador fique demasiadamente isolado do mundo, que ele entra em depressão por falta de contato humano, por falta de conversa. Obviamente que com máscara, álcool em gel, distanciamento social e respeitando todas as regras de saúde, higiene que a gente precisa respeitar agora, esse ir ao ambiente presencial, além de não ser proibido, é aconselhado para que ele possa respirar um pouco, para que ele possa sair daquele home office e ter contato com o ambiente empresarial, se sentir valorizado, se sentir respeitado. Então, seria uma questão mais psicológica do que efetivamente legal. Com certeza, importantíssimo mesmo e você bem disse, com todos os cuidados é possível mesmo que isso seja feito, né, Alexandre? Agora, em contrapartida, o empregado pode se recusar a ir trabalhar no escritório? Ou seja, uma pessoa que está com realmente muito medo, sendo que ela faça parte do grupo de risco ou não, está com muito medo de sair todos os dias para ir trabalhar, ela pode se recusar a ir trabalhar no local, na empresa? Olha, infelizmente não, porque a recusa em trabalhar, ela pode configurar, inclusive, um ato de insubordinação, né, talvez até desíde a depender da situação. Até porque, se a empresa toma as medidas necessárias de proteção contra a transmissão da Covid, a gente sabe que não há medidas 100% eficazes, né, isso é fato, mas há medidas paliativas de proteção. Então, o mero medo, o mero receio, ele não é causa para se impedir o comparecimento ao trabalho. Não há previsão legal para isso. Agora, para os grupos de risco, há a questão de uma proteção médica dada a eles, aí depende de um atestado médico, depende de um laudo médico, para que ele não possa comparecer. E aí depende da empresa. A empresa tem teletrabalho ou não tem teletrabalho? Porque se ela não tem teletrabalho e aquele trabalhador, embora pertença ao grupo de risco, ele não está exposto diretamente, aí também não há motivo para a recusa de comparecer no ambiente de trabalho. Doutor, o senhor mencionou na sua resposta anterior um assunto que eu acho que é muito delicado, né? Quando for comprovado ali a negligência, a falta de cuidado do empregador e o empregado for contaminado pela Covid-19, pode acontecer de ser considerado ali, ser classificado como doença do trabalho? Explica melhor isso para a gente. Isso tem acontecido? Exatamente. Esse ano nós já tivemos algumas sentenças reconhecendo justamente essa doença do trabalho, né? Em razão da Covid. Um exemplo são os Correios, né? Que tiveram condenação numa ação proposta pelo Ministério Público. Por quê? Porque ficou comprovado que a empresa não estava protegendo os trabalhadores da contaminação exacerbada. O risco de contaminação ele existe? Ele existe. Existe no meu escritório, existe no estúdio, existe nos ônibus. Só que se a empresa responsável pelas regras de saúde, higiene e segurança, ela preserva essa saúde do trabalhador, aí obviamente que ela não será condenada. Agora, se o trabalhador comprova que a empresa não está fornecendo máscara, que a empresa não está exigindo o uso de máscaras, que a empresa não está tomando medidas para evitar aglomerações. Aí sim, há o risco de o empregado contaminado comprovar a culpa da empresa na condução das regras de saúde em combate à Covid-19 e essa empresa ser responsabilizada. Então eu falo, os empresários, eles estão num momento difícil, tanto financeiramente quanto socialmente, mas essa fiscalização dos EPIs, equipamentos de proteção individual, ela deve ser intensificada, ela deve ser massificada, usar máscara, manter distanciamento, proibir aglomerações, porque aí ele evita problemas com o Judiciário Trabalhista e até com fiscalização, né? Com certeza. Alexandre, e a empresa, ela tem alguma forma aí de exigir, né, que os empregados ali, eles obedeçam, né, as regras de segurança também, porque ao mesmo tempo não adianta se a empresa fornecer ali todo o equipamento e o empregado não obedecer, né? E pode existir algum tipo de punição para esse trabalhador que não respeitar as medidas impostas ali pela empresa? Ótimo, ótimo. Essa pergunta, ela é ótima até para esclarecer os fatos, né? A legislação, hoje, ela é bem rigorosa em relação à questão de uso de equipamentos de proteção individual. A empresa, ela é obrigada a fiscalizar. Ela é obrigada, ela tem de fiscalizar, ela tem de orientar, né? Até mesmo no teletrabalho, há esse dever de orientar o empregador, para que ele oriente o trabalhador quanto aos cuidados para evitar doenças do trabalho ou doenças ocupacionais. Então, por exemplo, eu estou em teletrabalho e a minha atividade, ela exige muita digitação, então o empregador tem de orientar o trabalhador que, por exemplo, a cada 90 minutos dos trabalhados, ele descansa 10, ou norma coletiva mais favorável, né? Tem algumas que falam, trabalha 60 e descansa 10, depende. Esse empregador é obrigado a orientar o trabalhador e cobrar o trabalhador essa pausa. Ele é obrigado, o empregador, a exigir do empregado o uso de máscara, o uso de álcool em gel, do distanciamento. E se o empregado descumpre, Alexandre? Se o empregado descumpre, ele pode ser dispensado, inclusive, por justa causa. Até porque, de uma certa forma, ele está colaborando para a disseminação do vírus. E tem até previsão penal para quem desrespeita essas regras de proteção em relação à transmissão da Covid. Então, sim, o empregador deve fiscalizar e, ao verificar que o empregado tem descumprido, inclusive, reiteradamente essas disposições, esse empregado pode ser dispensado por justa causa. muito bem explicado. Alexandre, quero te agradecer muito, viu, pelo seu tempo aqui, esclarecendo as dúvidas. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, fico muito contente e estou sempre à disposição de vocês. É um prazer. Tá ótimo, um grande abraço para você, viu? Olha, gente, e a gente continua falando um pouquinho sobre esse assunto ainda, inclusive o advogado Alexandre falou agora há pouco sobre problemas de saúde que podem acontecer aí no home office, né? E a gente vai conhecer agora a história de uma professora que trocou a rotina acelerada da escola onde trabalhava pela casa. Mas hoje ela passa horas ali, mais horas na frente do computador e já rendeu aí vários problemas de saúde a ela. A gente vai ver agora na reportagem como evitar para que o pior aconteça. Olha só. Desde o início da pandemia, a Celiane, que é pedagoga em Londrina, no interior do Paraná, está trabalhando de casa. Com a paralisação das aulas presenciais, o dia dela, que era bem agitado, em contato direto com as crianças, agora se resume a várias horas paradas em frente ao computador. A mudança brusca de rotina vem acarretando alguns problemas na saúde. Eu já tinha problemas de coluna, então agravou. E o estar em casa, aquela questão mesmo da ansiedade e tudo mais foi aumentando, né? E com isso eu tive um ganho de peso também. O que piorou bastante é a questão da coluna, né? E o fato de você não conseguir fazer muita coisa, porque as dores aumentavam bastante. Depois, logo depois, devido a ficar também no computador, eu comecei a sentir muitas dores no ombro, o braço, a ponto mesmo de ficar algumas vezes na cama, sabe? Uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto Administração na pandemia mostrou que 46% das 139 empresas pesquisadas adotaram o teletrabalho. 33% adotaram parcialmente o esquema, ou seja, em alguns dias da semana os funcionários ficam em casa e em outros eles comparecem à empresa. 50% dessas empresas disseram que as expectativas de teletrabalho foram superadas. 44% afirmaram que o desempenho ficou dentro do aguardado. Para Celiane, a experiência devido às dores não foi tão boa. Mas sem outra alternativa, já que não existe previsão para o retorno das aulas presenciais, ela buscou ajuda e uniu o tratamento com o endocrinologista e nutricionista com a prática de pilates. O resultado vem sendo positivo. A mudança, sim, ela é tanto de autoestima, né? Pelo fato, emagrecer com pilates, né? Você não emagrece necessariamente, mas você consegue se movimentar melhor, respirar melhor com pilates. Isso ajuda também mentalmente. Então, eu fui vendo que tudo isso estava me ajudando também fisicamente, né? O fortalecimento, pilates, nossa, faz muito isso. Então, daí eu comecei a caminhar um pouco. Com o mês de pilates, eu já estava voltando a caminhar, que era algo que eu não fazia mais, porque eu não conseguia, assim, por exemplo, ir ao mercado e ficar andando nos corredores. Cinco minutos depois, eu tinha que parar e me sentar de tantas dores. A Laís é a instrutora de pilates da Celiane. Ela tem um estúdio em Londrina e conta que aumentou a procura pela modalidade durante a pandemia. Realmente, aumentou muito a procura aqui no pilates, né? Porque as pessoas tiveram que se adaptar a esse novo ambiente de trabalho, né? Então, assim, muitas pessoas não têm uma cadeira, uma mesa adequada, então acaba ficando, às vezes, no sofá ou até mesmo na cama, numa postura incorreta, né? Então, assim, aumentou muito os casos de lombalgia, né? No caso das dores nas costas, as cervicalgias, dores no pescoço e as tendinites, né? De ombro e cotovelo por conta do computador, né? A instrutora explica ainda que existem exercícios que qualquer pessoa pode fazer em casa para amenizar as dores causadas pelas longas horas de trabalho. Então, a primeira coisa, né? Desencostar um pouquinho ali do encosto da cadeira, é entrelaçar ali os dedos, né? E se espreguiçar bem lá para cima, né? Puxando bem o ar, soltando, relaxando os ombros, né? Bem esses movimentos. Depois, ainda nessa posição, a gente pode fazer a inclinação lateral, trabalhando, né? Essa inclinação aqui da coluna, aumentando mesmo aqui os espaços entre as costelas. Isso tudo, assim, a gente pode associar com a respiração também, porque isso vai ajudar a desacelerar um pouco, diminuir a ansiedade. Então, a gente pode fazer os movimentos puxando bem o ar e soltando na hora do movimento, tá? Outro exercício que a gente consegue trabalhar, que é muito legal também para quem tem dor na região do pescoço, né? É a gente manter os dedos entrelaçados, colocar aqui atrás do pescoço, tá? E fazer uma tração aqui no pescoço, lá em direção ao teto. Então, a gente vai puxar o ar. Quando soltar, a gente vai, ó, tracionar lá para o teto. Isso também vai ajudar na diminuição das dores na cervical. Ainda nessa posição, a gente consegue fazer, ó, o movimento de extensão lá da coluna, que a gente tende a ficar muito aqui com os ombros protusos, né? A cabeça anteriorizada. Então, isso também vai sobrecarregando essa região da musculatura posterior aqui do pescoço e da região dorsal. Então, é legal a gente trabalhar o movimento contrário, né? Então, puxa o ar aqui, solta o ar, faz a extensão lá para o peito. Isso, assim, de cinco a dez repetições e já está ótimo, né? Ainda nessa posição, a gente consegue fazer as rotações também, né? Então, no caso aqui, ó, a pessoa vai estar lá, ainda mantém essa intenção de tracionar o pescoço. Puxa bem o ar, solta o ar, a gente vai rodar, pensando em rodar lá pelas costeiras. Então, inspira e expira e roda. Esses movimentos são movimentos simples, mas que ajudam muito a diminuir a tensão, principalmente nessa região aqui do trapézio, onde as pessoas têm bastante contraturas, né? Que são os trigger points. Então, isso ajuda muito a relaxar essa musculatura. O pilates é uma técnica que conecta o corpo e a mente e oferece vários benefícios, como o aumento da resistência física e mental, da flexibilidade, aumenta também a concentração, tonifica a musculatura e vários outros. Muitas pessoas acreditam que o pilates, primeiro, é só alongamento e é só para a terceira idade. E não é, gente. Aqui, até que 90% dos meus alunos aqui está nessa fase ativa, tem muitos alunos que estão trabalhando mesmo em home office. E é aquela fase, assim, a gente trabalha desde criança até idosos. Por quê? O pilates, ele respeita todos os limites do corpo. Então, é um exercício personalizado. Eu entendi que é algo que, não só porque eu necessitei, devido ao reganho de peso, ou estar em home office, né? Eu fiz academia, eu fiz vários outros tipos de exercícios e todos eles não me deram, assim, esse prazer e essa satisfação mesmo de você sair de uma atividade física sem dores, sem cansaço, né? Então, no meu caso, o pilates me trouxe esse prazer, sabe? De fazer uma atividade física, mas não ter aquela frustração, né? Porque, no momento, inclusive, eu estou buscando, assim, a saúde. O emagrecimento está sendo uma consequência dessa busca. É, são muitos cuidados mesmo, né, gente? Que a gente tem que tomar aí no home office. Inclusive, quero parabenizar, né? A Danusa Azevedo, que é a repórter aí que fez essa reportagem e trouxe pra gente em todas essas dicas, né? E a Danusa está chegando agora, né? Para o time aqui da TV Pai Eterno. Seja muito bem-vinda a ver a primeira reportagem dela aqui no nosso programa. Então, olha, Danusa, seja bem-vinda. Que o Pai Eterno abençoe o seu trabalho aí. E começou muito bem, viu? Que reportagem maravilhosa que a gente viu aqui. Com certeza deu muitas dicas aí pro pessoal de casa, né? Alongamentos e todos os cuidados aí que devemos realmente ter pra evitar, é claro, problemas maiores com a nossa saúde, né? Bacana demais, muito bom esse assunto. A gente sempre traz aqui, né, esses assuntos importantes aí tratando de temas que realmente fazem diferença aí pra vida de todo mundo, viu?